Vai lotar, hein? A torcida do Cruzeiro promete mais uma festa e demonstração de amor na última rodada da Série B. Segundo números divulgados pelo próprio Cruzeiro, já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para o jogo de quinta-feira contra o Náutico no Mineirão. Uma partida que promete ser especial porque vai marcar a despedida de dois jogadores históricos para o Cruzeiro, Rafael Sobbs e Ariel Cabral, que não terão seus contratos renovados. O próprio Sobbs, por exemplo, irá encerrar a carreira após essa partida contra o Náutico. Quatro setores para essa partida já foram esgotados pela torcida do Cruzeiro nas primeiras horas de venda. São eles o Amarelo Inferior e o Amarelo Superior, onde ficam as torcidas organizadas, o Vermelho Inferior e o Vermelho Superior, onde teve a migração da Mafia Azul na última rodada. A Mafia Azul foi para o Vermelho Superior, então esse setor também está esgotado para a partida de quinta. Na última partida realizada no Mineirão, foi Cruzeiro e Brusque. O Cruzeiro teve a presença de 34.687 torcedores, sendo que 32 mil foram pagantes e a renda bruta foi de R$ 601 mil, contando despesas e tudo. Com mais de 40 mil torcedores já confirmados para esse jogo contra o Náutico, há tendência que a renda bruta supere R$ 1 milhão. Descontadas as despesas, o lucro líquido giraria em torno de R$ 750 mil e poderia ajudar o Cruzeiro a colocar em dia parte das remunerações de atletas e funcionários que estão em débito. Então, mais uma vez, a torcida do Cruzeiro mostrando por que é a maior torcida de Minas e mostrando que é o maior patrimônio do Cruzeiro Esporte Clube. Então, que seja uma festa maravilhosa e uma ótima despedida para o Sobbs e para o Ariel Cabral. Se inscreva no canal, deixe o like e muito obrigado!